Música Empresários e profissionais liberais se reuniram para fazer a segunda expedição do Rio São Francisco e hoje estão em revoada aqui no céu santamariense. Confira com a gente aqui no Exclusivo TV. Música A revoada teve fim com a chegada do último avião, liderada pelo comandante Rangel, que é piloto e fabricante do tipo das aeronaves que são usadas. Música Nós estamos fazendo sempre um planejamento, nós chamamos na aviação o briefing. O briefing é a reunião entre os pilotos para coordenar tudo aquilo que vai ser o procedimento do dia e o voo da próxima etapa. Hoje nós temos aqui, representado por esses aviões que chegaram aqui, são profissionais autônomos que têm o simples compromisso de fazer a revoada, de prestigiar, vocês chamam de revoada, nós chamamos de expedição, de fazer essa revoada e essa expedição simplesmente pelo prazer de estar aqui. Isso vai ganhar o município, ganha toda a sociedade, ganha economicamente a região, isso é muito importante. Nós agradecemos pela entrevista. Agora a gente conversa com o prefeito de Santa Mária da Vitória, prefeito Renato. Prefeito, conta pra gente, diante de 521 municípios onde perpassa o Rio São Francisco, Santa Mária da Vitória foi uma das cidades escolhidas que contém um dos maiores afluentes. Conta pra gente se houve uma interferência do senhor para que isso acontecesse aqui na cidade. Nós tivemos a oportunidade de estar até amizade do nosso amigo Rangel, comandante, é quem está nessa expedição. Eles viram a necessidade de estar em Santa Maria também porque tem um afluente fortíssimo do Rio São Francisco. E eles estão aqui, isso daqui pode vir muitas coisas para o futuro, para Santa Mária da Vitória. Nós sabemos que esse é um evento inusitado na cidade que tem atraído os olhares dos santamarienses. Conta pra gente como é que isso pode refletir para o benefício da cidade. Com isso daí que o comandante Rangel está mostrando, nós vamos encontrar ONGs, nós vamos encontrar o governo federal, o governo estadual vai ter outro olhar para cá, até para investimento no Rio. Nós estamos vendo, degradando o Rio Corrente, o Rio São Francisco. E nós temos a obrigação hoje de mudar essa cara. Eles vão agora com a gente, vai rodar o Rio Corrente, vai descer o Rio Corrente andando e olhando como é que está a situação, o que é que precisa melhorar, o que é que pode fazer. Ouvindo a opinião dele. Vai estar o secretário de meio ambiente com a gente, Israel. Vai estar o secretário de saúde, Sérgio, ao lado nosso. Vai estar o secretário de educação. Nós vamos estar com a equipe nossa toda olhando o Rio Corrente. Isso foi um compromisso nosso de campanha, olhar para o Rio Corrente. E nós conseguimos, através do comandante Rangel, essa expedição aqui, que para a gente vai ser muito importante. No segundo período do dia, os pilotos que participaram da expedição foram convidados a fazer um passeio sobre o Rio Corrente. Eles puderam ver de perto uma parte das riquezas do município. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Muito leve, 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 leve.